Olá, pessoas incríveis de Arc, Leg, Bug e Survival! Seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum durinho! Como vocês estão, meus amores? Tô aqui hoje com quem? A Beautiful! Eu sei que vocês gostam das Beautifuls. Ah, gente, olha só. Essa nem tá tão cagada, vai. Qual é? Tá parecendo uma paniquete. E hoje eu vou ensinar vocês como formar uma grande quantidade de metal de uma vez no The Island. Isso foi um pedido de vocês aí nos comentários. Eu sempre leio os comentários, vocês sabem disso. Sempre respondo todo mundo quando possível. Às vezes eu como branco nos comentários, eu sei. É que às vezes o YouTube notifica, daí na hora eu vejo ali no celular, depois na hora que eu vou responder eu não acho mais. Mas, né, o YouTube cagado, do mesmo jeito que ele não notifica vocês, ele também não me notifica. Então, e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês, então, a formar uma grande quantidade de metal no The Island, ok? Antes de eu ensinar, não esquece de dar aquele like no vídeo, porque é cheiroso, porque é cheiroso, deixa like antes mesmo de assistir o vídeo. E se você ainda não é um cheiroso, se você ainda não está inscrito no canal, por que é que tu tá assistindo o vídeo e não te inscreveu ainda, cara? Nossa, te inscreve. É só clicar no botãozinho inscrever-se aí abaixo. E o mais importante de tudo, comenta aqui embaixo, deixa bom dia, boa tarde, boa noite, deixa receita, manda paradoxos, sugestões de vídeos. Manda salve. E se você quiser fazer parte do grupo no WhatsApp, é só clicar no botãozinho seja membro, que fica aqui no botãozinho, no link que tá aqui no box de informações. Gente, pra fazer parte do grupo, tem que ser membro VIP, tá? Não é só se inscrever no canal, tem que ser membro, tem que pagar o bagulho, entendeu? É só a pessoa que fala assim, pô, toma aqui um dinheiro pra gente comprar uma câmera pra fazer live, pra parar com essa putaria de ficar com o celular na sua cara. E daí eu tenho que ficar assim, ó, pra jogar. Chega, chega de delongas, vamos lá? Seguinte, então pra formar uma grande quantidade de metal, o que que tu vai precisar? Tu vai precisar de uma argentaves. Essa argentaves, galera, upa tudo peso nela. Tudo, total. Peso, 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 peso. As argentaves, elas chegam fácil a dois casos aí de peso, então é só upar a bicha, tá? E precisa de peso. Por que que tem que ser uma argentaves, galera? Porque ela carrega o anquilosauro, que é, na verdade, o que a gente vai precisar de fato, tá? Pode ser um carquinos? Pode, pode ser um carquinos também, tá, gente? Mas a argentaves é mais fácil, todo mundo tem acesso, o carquinos nem todo mundo. Então é isso aqui, ó, a argentaves, ela carrega o anquilosauro na pata. E é isso que é importante pra gente, na verdade, tá? Vocês estão vendo que aqui tem uma grande quantidade de metal, certo? Poli, onde você está? Calma. Vamos por partes à la jackstripador. Pra vocês acharem uma grande quantidade de metal no The Island, eu gostaria muito que você pousasse a argentaves, obrigada. Vocês precisam ir nas montanhas. Então, essa aqui onde eu estou, se vocês olharem lá pra cima, ó, é a montanha do vulcão. Claro que eu vou mostrar a coordenada pra vocês aqui no GPS, mas é a montanha do vulcão. Todas as montanhas no The Island tem muito metal. Então, é só ir no pé da montanha, em cima da montanha, em volta da montanha, que sempre tem metal. Então, pode ser nessa daqui do vulcão, pode ser na montanha da Redwood, pode ser na montanha lá perto da Ilha dos Carnívoros. No gelo, galera, o gelo tem muito metal. Eu acho que é o local do The Island que tem muito metal. Só que como as pedras, elas ficam cobertas com gelo, não dá pra ver que tem metal lá. Mas tem metal pra caralho, então, assim, é farma no gelo. Se vocês conseguirem ficar um tempo lá, sem morrer, farma no gelo que é sucesso, tá? Principalmente ali em volta do obelisco, nos locais mais altos, tem muito, mas muito, muito, muito metal. A caralha de metal. Então, agora é o seguinte. Como é que funciona a parada, então, Poli? Ó, você vai pegar o teu anquilo, gruda ele na patinha da Argentavis, taca ele na pedra de metal, pra quem nunca viu. A pedra de metal é essas pedras que tem um brilho dourado. Quanto mais ela brilha dourado, quanto mais partes delas são douradas, mais metal ela dropa, tá? Então, sobe no anquilo, dá-lhe rabado. Viram a quantidade de metal? Dentro do anquilosauro, o metal pesa bem menos. Ele pesa, se não me engano, 25% do peso, tá, galera? Deixa eu jogar essas tranqueiras fora aqui. Então, deixem o metal dentro do anquilo. Ah, Poli, mas no inventário da Argentavis pesa metade. Mas o anquilo pesa menos do que na Argentavis, aí você vai conseguir carregar mais metal. Mas se ele ficar pesado, a desgraça não anda. Ele anda, sim, pesado, tá? É por isso que você vai precisar de um chicote. Quando ele estiver pesado, galera, é só vir e dar chicotada nele, que ele anda mesmo se ele estiver muito, muito, muito pesado. Esse chicote, se vocês só jogam no The Eyes, onde vocês vão aprender a fazer ele lá no Ragnarok, se vocês não tiverem DLC ou no Scored Earth, e você precisa de seda pra craftar. A seda pega nas florzinhas roxas lá no Ragnarok, ou matando um borboleta. É isso. Ah, então, ó, dá chicotada, que ele vai andando, sim, senhor, tá? O que eu recomendo pra vocês? Tá com preguiça de dar chicotada, não tem chicote, pega o anquilo com a Argentavis. Esse processinho chato mesmo, tá, gente? Não tem jeito de farmar, não é legal. Não conheço ninguém que gosta. Joga ele do lado da pedra, sobe no anquilo, e dá a rabada. É isso, ó. E ele vai pegando, tá, gente? Aqui não tá bufado o server. Esse anquilo tá com 700 de dano. Quanto maior o dano do anquilo, mais metal ele farma. Tinha outra pedra aqui. Então, né, mantenham ele sempre com o dano muito pago. Ai, Poli, mas aí na montanha é perigoso, tem rex, tem tudo, hein? Tem. Tem dente de sabre, tem rex, tem Argentavis, tem tudo, gente. Só que o anquilo, ele é forte. Então, se ele estiver bem upado, ele mata rex, inclusive, tá? Então, né, bem upado, tá, gente? Bem upado, lembrem-se disso. Eita, nós. Vamos pegar ele aqui de novo. Anquilo do meu coração, velho. Poli, dá pra fazer isso com um amigo? Cara, não. Não dá pra fazer isso com um amigo. O que eu recomendo? Não dá pra ficar grudando ele toda hora e ficar, tipo, chegar aqui e bater o rabo. Ele cai toda hora. Então, assim, quer andar com Argentavis e o anquilo? Como... Gente, não tá bom usando. Com o anquilo até dá, mas ele fica caindo. Então, assim, eu perco um pouco a paciência. Pra farmar como amigo, eu recomendo que vocês usem o Quetzal. Acho bem melhor. Porque você coloca o anquilo em cima da plataforma do Quetzal e vai batendo, tá, gente? Tem vídeo aqui sobre isso no canal, como construir a plataforma do Quetzal. Então, eu recomendo muito que vocês assistam pra vocês verem como faz, né? E, gente, já lembrando vocês, eu sei que tem bastante iniciantes vendo os vídeos aqui. Antes de vocês fazerem um montão de perguntas pra mim, entrar lá no... Ficar me mandando no Insta, no Direct, tem uma galera que fica mandando, 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 mandando um monte de perguntas. Tem vídeo no canal. Então, procurem os vídeos do canal. Pega aquela playlist de liciante, faz uma pipoca e faz maratona. Olha a louca aqui, ó. E faz maratona porque tem vídeo sobre isso no canal. A chance de ter é muito grande, tá? Então, recomendo, sim, que vocês façam maratona no canal. Vai ajudar bastante. Meu Deus do céu, pera. É chato, gente. É chato. Mas... A pessoa tá vesga. Aê! Funciona e pega uma quantidade grande. O que é o barato aqui? Vocês vão conseguir pegar peso... O quilo tá dentro do chão. Eles vão conseguir pegar peso no peso da Argentavis. Então, é importante que a Argentavis esteja upada. De vez em quando, o que vocês vão fazer? Vão abrir o inventário do Anquilo, porque a pedra nele... Nossa, que bagunça. A pedra nele pesa bastante. Então, entra aqui, joga a pedra fora, joga o sílex fora e fica só no metal. Ó, só nessa brincadeirinha aqui, olha a quantidade que eu peguei, tá? Se vocês se perderem todo dia um tempinho e saírem pegando as pedras que tem mais próximas das bases de vocês, gente, é metal pra caralho. Tá? Então, é só ir fazendo isso, ó. Vai grudando ele, joga aqui do lado da pedra. Então, pega ele aqui, joga do lado da pedra e vai batendo que dá certo, tá? É isso, ó. É só isso, gente. E, Poli, na hora de descarregar, pega a Argentavis, põe o anquilo do lado da forja. Tá vendo? Ele tá pesado. Vou mostrar pra vocês como funciona, ó. Sai chicoteando o bicho, ó. É sucesso, gente. Vocês não precisam nem andar com a Argentavis, se vocês não quiserem, assim, ó. Ficar carregando ele toda hora. Ó, ele tem três pedras, uma partindo da outra, tá vendo? Chicoteia, sobe no bicho, bate. Chicoteia de novo, sobe no bicho, bate. É assim. É muito fácil, é prático. O problema do chicote é que ele vai pegando pedra, fruta, tudo que tiver no caminho, ele cata, tá, gente? Então, ó, é desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, ó. Tem mais uma pedra ali. Vou fazer ele lá pegar aquela ali também. E é isso, é rápido, é prático, é bonito. Pronto, tá farmado esse aqui também. Vamos ver o quanto de metal ficou aqui. Aí, ó. Tá vendo? É isso, meus amores. Eu espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham dado um sorriso ou dois. E se tiver mais alguma dúvida em relação a farmar metal, lembrando, gente, que eu mostrei a coordenada daqui, dessa montanha, mas todas as montanhas tem bastante metal aqui no The Eyes, onde todas, certo? Então, pega o Argentavis, pega o Aquilo, vai em alguma montanha, que com certeza vocês vão encontrar uma grande quantidade de metal. Olha, não tem o Argentavis, não tem o Aquilo, como que eu faço pra farmar metal? Socorro! Eu recomendo que vocês domem um iguanodon, pega a picareta mesmo e vai com o iguanodon na montanha, porque o iguanodon ele aguenta bastante peso, ele é rápido. Então, vocês, né, dá uma padinha de velocidade, uma padinha no peso dele, que vocês super conseguem fugir dos carnívoros lá na corrida, ele não tem estamina. Então, recomendo bastante pra mim, muito de iguanodon já. Certo, meus amores? É isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!